Bom dia, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de hoje, última aula da semana de ciências. E hoje nós vamos fazer a página 50 da apostila, a atividade do Organize as Ideias, e a página 51. As questões 7, 8 e 9, que são as questões que faltaram para a gente finalizar as atividades que falavam sobre correntes oceânicas, que é o conteúdo que nós vimos ontem. Tudo bem? Então vamos lá. Na página 50, pessoal, a atividade do Organize as Ideias é uma proposta de produção de texto. Então vocês vão produzir um texto baseado nas quatro perguntinhas que tem ali na apostila. Vão produzir um texto no caderno baseado nessas perguntinhas ali. Então nós falamos sobre a dinâmica do clima na Terra, nessa segunda unidade da apostila, e falamos também sobre a previsão do tempo. Para fazer a previsão do tempo, a gente precisa contar com dados meteorológicos. E onde que esses dados são obtidos? Lá nas estações meteorológicas. Vocês vão fazer um relatóriozinho, um texto, com foco no que é preciso para saber e fazer para se montar uma estação meteorológica e utilizar os seus dados. Então vocês podem se basear na apostila, pesquisar fora da apostila, se vocês quiserem também, na internet e tudo mais, para produzir esse textinho de vocês. Então a primeira pergunta que vai dar origem ao nosso primeiro parágrafo do texto, vocês podem escrever lá a previsão do tempo como título da atividade. Vão fazer no caderno, que não tem espaço na apostila. E lá a pergunta é assim, quais são os instrumentos indispensáveis em uma estação meteorológica e qual variável cada um deles mede? Então eu coloquei essa imagem aqui, gente, para vocês, que é uma imagem de uma estação meteorológica e aqui tem os principais aparelhos que são necessários. Então aqui nós temos dentro desse abrigo meteorológico, dentro dessa casinha aqui, nós temos um termômetro, que mede a temperatura, o higrógrafo, que mede a umidade relativa do ar e barômetro, que mede a pressão atmosférica. Então aqui já temos três aparelhos necessários na estação meteorológica. Então vocês vão dizer lá que uma estação meteorológica precisa ser equipada com muitos aparelhos que fazem a medição de algumas grandezas necessárias para a previsão do tempo. Podemos citar alguns aí, o termômetro mede a temperatura, o higrógrafo mede a umidade, o barômetro mede a pressão. Aí nós temos aqui embaixo o pluviômetro, o pluviômetro é o aparelho que mede o volume de chuva, é aquele que diz quantos milímetros de chuva que teve. Daí aqui embaixo nós temos o higrômetro, que mede a umidade total do ar. Higrógrafo, umidade relativa, o higrômetro mede a umidade total. E aqui nós temos o evaporímetro, que o evaporímetro mede a taxa de evaporação. Quanto que está evaporando de água no ar para fazer essa umidade do ar. Então aqui os principais aparelhos que vocês podem citar lá no primeiro parágrafo do texto de vocês. Tudo bem? Aí a segunda perguntinha, que seria o nosso segundo parágrafo, diz assim. Como que é possível construir modelos didáticos desses instrumentos? Essa pergunta vocês podem pular, tá gente? Porque era para a gente colocar ali um modelo de como construir algum desses aparelhos. E nós vamos fazer essa atividade quando a aula presencial voltar. Vamos fazer juntos, construir algum aparelho, tá? Então não precisa colocar nada, passo a passo, de como construir no texto de vocês. Pergunta 2, vocês podem pular, que a gente vai fazer na escola. Aí a pergunta 3, que será o segundo parágrafo de vocês, diz como que devem ser feitos o registro e a organização das medidas realizadas pelos instrumentos. Então vocês vão citar lá, gente, que para a organização dos dados, eles podem ser anotados em cadernos, né? Ou em planilhas eletrônicas no computador. Mas quanto mais precisos eles forem e quanto maior a sua quantidade, melhor vai ser para o registro, tá? Porque erros nas medidas ou então anotações, nas anotações, ou então falta de dados, podem levar a gente a fazer previsões com menos chance de acerto, tá? E dados de diferentes localidades também podem ser úteis para fazer comparações, tá? Então vocês vão citar isso no segundo parágrafo. E o último parágrafo, que é o terceiro, referente à pergunta 4, diz que como que esses dados podem ser utilizados para fazer previsões. Então depois desse levantamento preciso de dados, né, é possível determinar por meio de ferramentas matemáticas e estatísticas as probabilidades de cenários futuros, tá? Então para a gente descobrir a previsão do tempo, a gente pega esses dados e vai colocar lá ou no computador, né, ou fazer os cálculos. Então é por meio de ferramentas matemáticas e estatísticas que a gente consegue fazer a interpretação desses dados e dizer a probabilidade de futuras previsões do tempo, tá? Como por exemplo uma chuva ou alguma condição do tempo para o dia seguinte, tá? Então façam lá o textinho de vocês, aí mandem foto, tá, pessoal? Para comprovar essa atividade. E vamos aqui também finalizar os exercícios 7, 8 e 9 da página 51. Então vamos lá, agora peguem a apostila de vocês para responder as três perguntinhas que faltam. Então vamos lá, pessoal. Aqui na nossa questão 7, eles perguntam quais que são as principais causas das correntes oceânicas profundas e de superfície. Nós vimos lá que existem correntes que ficam mais no fundo dos oceanos e correntes que ficam mais rasas, né? E qual que é a diferença, como que elas são formadas? Então, gente, as correntes profundas são aquelas que são causadas pela diferença da salinidade e da temperatura, tá? Como eu falei para vocês, a salinidade e a temperatura, elas alteram a densidade das águas e fazem as águas ficarem mais profundas ou menos profundas e são elas que geram essas correntes mais profundas, tá? Já as correntes de superfície, elas são geradas pela própria ação do vento, né? O próprio vento que bate ali acaba gerando essas correntes de água. Então vamos responder lá, tá? Podem responder com as palavras de vocês. Eu vou fazer uma resposta base aqui, mas cada um pode fazer a sua. Então, as correntes profundas são causadas pela diferença de densidade das águas devido a sua salinidade e temperatura. Já as de superfície são causadas pelos ventos, tá? Então aqui é a nossa questão número 7. Agora vamos lá para 8. Suponha que você tenha saído de casa de manhã para ir para a escola. Aí estava bem frio de manhã. Vocês colocaram um casaco. O céu estava limpo, não parecia que ia chover, ninguém pegou o guarda-chuva. Aí na hora do almoço estava bem quente, vocês tiraram o casaco de vocês no meio-dia e no final da tarde veio uma chuva e pegou vocês desprevenidos. Ao chegar em casa, os pais comentaram que o clima foi esquisito nesse dia. Pois uma hora o tempo estava estável, na outra chovia, de manhã estava frio, de tarde estava quente. Há algum problema conceitual nesse comentário dos pais e vocês? Quando os pais falaram assim, que o clima foi esquisito nesse dia. Isso está correto ou não? O que nós sabemos da diferença de clima e de tempo? O que variou durante o dia, gente, não foi o clima, foi o tempo. Lembra lá que o clima é constante. O clima de uma região é sempre o mesmo. Ou ele depende de vários fatores e de muito tempo para a gente poder dizer que o clima se alterou. O que se altera durante o dia, chuva, sol, frio, calor, é o tempo. O tempo que é essa variação em um curto intervalo de tempo. Então ali, há algum problema conceitual no comentário de seus pais? Sim, eles estavam se referindo ao tempo e não ao clima. Eles deveriam ter dito que o tempo foi esquisito nesse dia. Tudo bem? Não o clima. E agora, para finalizar aqui, nós vamos marcar X nas opções que são importantes para a previsão do tempo. Então, a umidade é importante. A população, não. A pressão do ar é importante, tanto que tem o barômetro lá para medir. A temperatura é importante, também é medida pelo termômetro. O consumo de energia local, não. O histórico de frequência de terremotos, também não. Velocidade dos ventos, também é importante. Tá? Então, marca X lá nessas quatro alternativas aqui. E assim finalizamos nossa aula, tá, pessoal? Vou aguardar o textinho de vocês da página 50. E esses três exercícios da página 51. E tenham um bom feriado, um bom fim de semana. Descansem bastante. E se Deus quiser, segunda-feira a gente se vê no colégio. Um beijo para vocês.